Na aula passada a gente viu a crise de 30, né? Na aula de hoje nós começamos a ver a crise de 2008. Nós gastamos essa semana com a crise de 2008, a semana que vem a crise europeia e depois o regime de metas de inflação. Para estudar a crise de 2008, primeiro nós vamos fazer um breve relato da economia mundial em 2000, nos anos 2000. Depois nós vamos estudar, vamos passar pela globalização financeira. A desregulamentação bancária do sistema financeiro. A crise e as dificuldades de solução, comparação com os anos 30. Então, vamos começar sobre economia nos anos 2000. Economia mundial nos anos 2000. Primeiro, o sistema financeiro internacional. Nós saímos da Segunda Guerra e, portanto, saímos da crise de 30, 1945, com o regime financeiro internacional organizado, organizado da seguinte forma, taxas cambiais fixas, 35 dólares, igual uma onça de ouro, FMI, coordenador do sistema financeiro internacional e garantidor. garantidor, garantidor não, porque não garante de fato, tem o objetivo de garantir a solvência a solvência dos créditos soberanos e o Banco Mundial, projetos de investimento. Esse é o mundo, como ele saiu da guerra e como ele prevaleceu até 1980, mais ou menos, ou 73, se vocês quiserem. Esse é um sistema organizado a partir da experiência dos anos 30. Ou seja, ele tenta se organizar de forma a resolver os problemas que foram enfrentados nos anos 30. A primeira proposta reproduz o sistema de padrão ouro, ou seja, são taxas de câmbio fixas. Por que que depois de 45 se adotou taxas de câmbio fixas? Vamos dizer, podemos pensar em duas razões. Em todo o período do padrão ouro elas foram fixas, taxas de câmbio fixas, favorecem o comércio internacional, é como se elas forem fixas e ninguém tiver dúvidas sobre a sua estabilidade. Uma moeda é equivalente à outra, então todos os mercados mundiais, nacionais, estariam unidos por essa taxa de câmbio fixa. Em terceiro lugar, a razão para escolher novamente taxas de câmbio fixas é a experiência dos anos 30. A França, com uma taxa que permitiu ela acumular ouro. A Alemanha não acumulou ouro, mas ficou numa situação de balanço de pagamento confortável. A Inglaterra, uma situação, depois da guerra, pouco confortável, mas voltou à conversibilidade. E os Estados Unidos, com uma taxa de câmbio que superava, que gerava um grande acúmulo de reservas. Além de ele sair da Segunda Guerra como campeão de produção agrícola e campeão de produção industrial. Então ele era um grande exportador de produtos agrícolas e de produtos industriais. A crise de 30 é apresentada como uma crise onde houve uma política de competição cambial, que é chamada na literatura de beggar die neighbor, que ele pede para o seu vizinho. Um país desvaloriza, outro país desvaloriza competitivamente. No livro do Eichenguin, isso não é apresentado como um fator importante. É o Kindelberger e outras literaturas que falam que a competição para fixar taxas de câmbio agravou a crise. As taxas de câmbio serem fixas evitavam esse problema que apareceu nos anos 30. Mas agora ela é uma taxa de câmbio fixa, a menos que o país enfrente uma dificuldade estrutural, uma dificuldade insuperável. E para desvalorizar o câmbio, o país deveria consultar o Fundo Monetário Internacional. Se fosse uma dificuldade de curto prazo, o Fundo Monetário Internacional estaria disponível para oferecer empréstimos que evitassem aquelas desvalorizações. Então é um mundo que está preocupado em manter a taxa de câmbio fixa. Apesar de ser um regime não mais de padrão ouro, a moeda central, a moeda mais importante do sistema financeiro internacional passa a ser o dólar que ele sim está ligado ao ouro. Os Estados Unidos tem uma grande reserva de ouro que o James Bond queria ter que proteger do Goldfinger. Naquele primeiro filme dele, o Goldfinger pretendia roubar todo o estoque de ouro americano que estava depositado no Fort Knox. Eu nem sei se estava depositado lá mesmo, mas pelo filme estava. Ele tinha grandes reservas de ouro e garantia que o dólar seria convertido à taxa de 35 dólares por onça de ouro. Então ainda existia a moeda ouro. A moeda internacional ainda era uma moeda centrada no ouro. E o Banco Mundial encarregado de projetos de investimento no mundo inteiro. Como você sabe, depois da Segunda Guerra, a Europa se recupera com empréstimos coordenados através do Plano Marshall. O Japão também se recupera. Nos anos 45, 80, as grandes potências do mundo são Estados Unidos, Japão e os países europeus como um todo. A Europa imediatamente faz um acordo, cria a comunidade econômica, a comunidade europeia do carvão e do aço. O carvão e o aço foram os vilões, um dos motivos da pendência permanente entre França e Alemanha. Então eles começam a discutir acordos sobre a utilização do carvão e do aço, que depois se transforma em comunidade econômica europeia. Mais tarde, depois na Europa, com uma moeda única, o euro, que nós vamos estudar depois da crise de 2008. Muito bem, esse sistema, como eu disse para vocês, funcionou razoavelmente. É um sistema de inspiração keynesiana, não que seja um keynesiano de acordo com o texto, mas são economias no mundo inteiro dispostas a intervir na economia quando ela estivesse abaixo do pleno emprego. Ou através de déficit público, ou através de política monetária. onde apareceram programas de apoio social, seguro-desemprego, seguro-saúde na Europa, principalmente na Inglaterra, França, Alemanha, sindicatos fortes e um bom desempenho. A economia do mundo cresce a uma taxa bastante elevada nesse período de 1945, 1980. As crises, a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã, que está nesse período, se refletiam, no caso do mundo monetário, numa elevação do preço do ouro. Se os investidores achassem que o mundo estava em crise, que os Estados Unidos estavam em crise política ou econômica ou monetária, o ouro era o último refúgio. Por quê? Porque o ouro era a moeda internacional fora, cujo preço era garantido pelo Federal Reserve americano. A moeda americana passa por uma crise de identidade insuperável. Se os Estados Unidos acumulassem superávites comerciais, ou seja, importassem e exportassem mais do que importassem, havia uma crise de liquidez internacional. Faltava dólar. Se, por outro lado, os Estados Unidos tivessem déficit públicos e déficit de balanço de pagamento, sobrava dólar. E aí era colocada em dúvida a moeda central do sistema financeiro internacional. Não tinha saída. Se os Estados Unidos estivessem acumulando reservas ou numa situação superavitária com o resto do mundo, o mundo ficava sem crédito. Se ao contrário, tinha sido uma política expansionista, o mundo, particularmente a França, como sempre, reclamava que os Estados Unidos estavam explorando o seu ganho de senhoragem, estavam comprando o mundo com papel e tinta. Está certo? Há crises nesse sentido. Novamente, a França é a protagonista principal. O general de Goulo, quer dizer, 63, 64, 62, ameaça transformar os dólares que ele possui em ouro. Está certo? Colocando em xeque a moeda americana como moeda internacional. Os economistas e o FMI propõem criar uma nova moeda internacional, totalmente fiduciária, que resolvesse os problemas de crédito internacional do mundo. Essa proposta acaba sendo implementada, mas é uma moeda de pouca importância, que é o direito especial de saque. O DES, que até hoje é utilizado para avaliar as contas do FMI, os depósitos, as cotas de cada país no FMI. O direito especial de saque é uma moeda que representa um conjunto de reserva em diversas moedas estrangeiras. O problema desse período, 1945-1980, vamos colocar aqui os problemas. O dólar oscilando entre escasso e excessivo, porque é uma moeda internacional, mas emitida por um país. Esse é um dos problemas. O outro problema é, nesse problema de escassez, que gera o direito especial de saque. E a inflação. É um período de alta inflação comparada com o período atual, na América Latina, em primeiro lugar, mas também nos países, em vários países da Europa. E, no final do período, muito alta a inflação nos Estados Unidos. Então, é um regime, se vocês pensarem bem, um conjunto de problemas totalmente diferente dos problemas que nós enfrentamos, vamos dizer, de 1980 depois. Aqui é 1945-1980. Aqui é 1980-2012. Aqui a inflação é um tema. Nós nunca mais... Há um discurso de preocupação com a inflação nos Estados Unidos, na França, na Inglaterra, mas cadê a inflação? Não existe. A preocupação com o déficit americano hoje, com o excesso da dívida, com a Espanha, com a Grécia, é... A preocupação dos políticos, do FMI, é a inflação. Mas nós precisamos reconhecer dizer que nós estamos vivendo há 20 ou quase 30 anos, 32 anos, num regime monetário diferente do regime monetário anterior. porque é um regime monetário onde a inflação pode ser a preocupação, mas não se manifesta hoje. enquanto que no passado era uma preocupação e um fenômeno generalizado, importante. A Itália tem grandes inflações, a França, a Inglaterra chega a ter inflação latina, a América Latina inteira e os Estados Unidos, depois dos anos 70, a inflação é elevada. Nós estudamos aqui um texto sobre controle de preço, aquele texto da Matriz Leontief, onde dizia que não há inflação de custo, que é uma preocupação dos economistas com o sistema de controle de preço americano. Imagina, o país de parte, o país da liberdade de mercado viveu por muitos anos com o regime de controle de preços. O Brasil sempre teve essa experiência de controle de preço através do CIP, de congelamentos, da SUNAB, da COFAP, que estavam preocupados com os preços de abastecimento dos centros urbanos. e nós apontávamos esse controle de preço como uma jabuticaba, um problema brasileiro. Só no Brasil, atrasado, é que há controle de preço. Não é verdade. Naquele período, vários países praticavam controles de preço. Bom, esse sistema, esse regime, que nós podemos chamar de keynesiano, porque tem proteção social, tem investimento público importante, tem empresas estatais, tem planejamento indicativo. Os governos lançavam anualmente ou quadrianalmente planos de investimento e planos para a economia. O Brasil tem o plano de metas do Juscelino, o segundo plano nacional de desenvolvimento, pelo menos esses dois, que são planos governamentais que abrangem a economia toda e orientam o setor privado, uma proposta keynesiana. Sombrando esse sistema, vamos dizer, ameaçando essa economia aqui, que está crescendo essa economia mundial, não podemos nos esquecer, tem a União Soviética, com uma economia totalmente centralizada e que até os anos do Khrushchev aparece aos olhos do mundo como um grande sucesso. Uma economia que estava crescendo muito rápido, havia se industrializado, oferecia bem-estar para a população. Essa é a imagem que nós temos até que o Stalin morre e o Khrushchev começa a revelar, ou começam a aparecer as perversidades e dificuldades daquela economia, daquele império soviético tão grande. E a inflação é um dos problemas permanentes. Nesse período aqui, o comércio internacional cresce. tem um grande crescimento. Em 1980, para frente, nós temos uma reação, uma modificação desse modelo. A União Soviética está em crise. Ainda não é a crise de 89, mas já está em crise. Os Estados Unidos têm uma crise de alta taxa de inflação, de contestação cultural e de déficits públicos muito grandes por causa da guerra do Vietnã. Então, há um excesso de liquidez de moeda internacional também. Para vocês entenderem como nós somos escravos do tempo, e cometemos grandes burrices, a guerra do Vietnã. O Vietnã era um país onde a França tentava manter o país sob a influência do mundo ocidental. Ele é substituído lá nos anos... A França é substituída nos anos 64, 65, pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos se envolvem numa guerra de grandes proporções sob a teoria de que se caísse o Vietnã, haveria a queda de todos os países do Sudeste Asiático sob o domínio da China, parecido com a guerra do Iraque. O Vietnã tem, que nós não conhecíamos, uma tradição multissecular de disputa com a China. Um país pequeno que nunca aceitou e sempre teve uma postura nacionalista contra a China. Mas o pretexto, o motivo da intervenção americana no Vietnã era evitar que a China dominasse o Vietnã e, consequentemente, todo o Sudeste da Ásia. É a teoria do dominó. Naquela época, o serviço militar era obrigatório nos Estados Unidos, então há uma grande fração da juventude americana que vai à guerra, volta mutilada. Não é uma guerra apoiada pela opinião pública americana, então há fugas dos Estados Unidos para evitar o recrutamento, há protestos contra o recrutamento, na época dos hippies. Muito bem, em 1980 há a grande reação. Nós já vimos o Reagan nos Estados Unidos, a Thatcher na Inglaterra. Essa reação é motivada principalmente pela inflação, o motivo próximo é a inflação. Então há endurecimento que eu já mencionei a vocês no tratamento das relações trabalhistas, a demissão de todos os controladores de voo americanos, a um anúncio de controle rígido do déficit público que não se materializa, ao contrário, o Reagan reduz os impostos para os mais ricos, exatamente como se discute hoje na eleição americana, comprime os gastos sociais e acaba gerando um déficit bem grande. Na Inglaterra, a primeira-ministra Thatcher, que é chamada Dama de Ferro, corta subsídios para indústrias atrasadas, como, por exemplo, o carvão, privatiza o início da época das privatizações. Privatizações, política monetária mais rígida e déficit público. Apesar do discurso anti-déficit público, os Estados Unidos produzem um grande déficit público. Do nosso ponto de vista, interessa duas crises aqui, em 71 e 73, ainda na Guerra do Etnã. Com um déficit externo muito grande, em 1971, o Federal Reserve anuncia que esta troca de dólar por ouro só é restrita a bancos centrais. Em 1973, o dólar flutua. Quer dizer, o governo americano, o Federal Reserve, é o Nixon. anuncia que ele não mais honrará o compromisso de trocar 35 dólares por uma onça de ouro. O enterro final do regime do padrão ouro. A moeda passa a ser totalmente fiduciária. É uma decisão que ele não pode deixar de tomar. Há uma corrida contra o dólar, o preço do ouro está lá em cima, ele não teria ouro suficiente para manter a confiança que o dólar era conversível em ouro. É a última moeda do mundo conversível em ouro, o dólar. É a última que foi decidida que seria conversível de uma forma coordenada, era um sistema. É a reunião de Bretton Woods, que o dólar vai ser convertível em ouro nessa faixa. Então, os Estados Unidos rompe esse acordo unilateralmente, de forma que era inevitável que ele fizesse isso, e o dólar começa a flutuar. E começam a flutuar todas as moedas do mundo. Acabou o regime de taxas de câmbio fixo. Os economistas chamam esse período depois de 73, aqui é o sistema Bretton Woods. Depois de 73, é um não sistema. Ele funciona, mas as regras não estão acordadas formalmente. Aparecem várias crises cambiais nos países desenvolvidos. Há momentos que o dólar sobe, momentos que o dólar cai, mas o mais grave é na Europa, as moedas europeias sofrendo ataques especulativos. No Japão, o ien também sofrendo ataques especulativos. O Japão passa a ser um país líder do comércio internacional e, portanto, o ien começa a cair. A moeda começa a se valorizar. É melhor usar essa expressão. o ien começa a se valorizar. Então, passamos para o regime de taxas cambiais flutuantes, que é imposto pela realidade. Quer dizer, não é uma decisão acadêmica, experimental, como nós, economistas, temos a impressão de que as coisas acontecem no mundo. Quando a mística tal teve tal ideia e ela foi implantada. Não. O regime de taxas cambiais flutuantes é um fato inexorável. acontece. Mas há a defesa desse regime por vários economistas, a mais curiosa e brilhante é a defesa que o Friedman faz, que eu já apresentei aqui. O Friedman argumenta o seguinte, a taxa cambial fixa é fixada pelo Banco Central que aposta no valor que ele fixou. Portanto, o Banco Central é um especulador. Ele diz que a taxa cambial do real é, ou do cruzeiro, é 20 cruzeiros por real. Ele é um especulador. Mas ele é um especulador burocrata. Se ele acertar ou se ele errar, os administradores do Banco Central não ganham dinheiro nem perdem. Eles não têm nada o estatuto do Banco Central. Um especulador desestabilizador pode ganhar dinheiro. Basta saber que ele entra no momento certo e saia no momento certo também. Ele começa a anunciar o dólar vai desvalorizar, o dólar vai desvalorizar. Vende dólares, o real vai se desvalorizar. Então, ele compra dólares, o dólar começa a subir mesmo, se não tiver razões de longo prazo para que o dólar fique mais caro. Antes de ele chegar a um determinado ponto, ele vende os dólares que ele comprou, ele criou uma falsa subida no preço do dólar, ganhou dinheiro e criou uma instabilidade desnecessária.